Baila comigo, Brasil Danso! Pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora, vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu pé não demora E chegou a hora, tá dançado o ventre Olha o Alibabá aí, ó Alibabá Vamos embora, moçada! Alibabá O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Rala, ralando, tchan, amigo! Rala, ralando, tchan, aê Rala, ralando, tchan, rala, mãe Rala, ralando, tchan, aê Rala, ralando, tchan Essa é a mistura, ó, dalícia Subindo, que maravilha Cheguei o oásis ordinário Todo molhadinho Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Cheguei! Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Que bárbaro, que bárbaro